E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Galera, é o seguinte, vamos relembrar aqui um jogo histórico do Corinthians. Corinthians e Flamengo semifinal da Copa do Brasil de 2018. O brilho do garoto Pedrinho decidindo pro timão e classificando a gente pra final da Copa do Brasil. Eliminando o cheirinho aí dentro de Itaquera, né? Então, vamos relembrar aí os melhores momentos, vamos ver os gols aí da partida, beleza? Então, vamos lá, melhores lances de Corinthians e Flamengo semifinal da Copa do Brasil de 2018, beleza? Então, vamos lá em 3, 2, 1, bora! E somos o Fox Sports, a casa da Copa do Brasil. E que jogo é esse, hein? Para tudo. Eu não preciso falar nada, simplesmente Corinthians e Flamengo. Semifinal com peso de decisão. Dois tricampeões de Copa do Brasil que vão buscar chegar à final, mais uma vez. O Corinthians não chegava a uma semifinal desde que foi campeão em 2009. O Flamengo esteve na grande decisão ano passado e perdeu o título para o Cruzeiro. Busca chegar à sua oitava decisão de Copa do Brasil. Participe, hashtag Copa do Brasil, Fox Sports. Qual é o seu palpite? Quem avança? Quem vai para a final? O Flamengo, que já está aí fazendo o aquecimento no gramado. Ou o Corinthians, o dono da arena lá do outro lado, também fazendo o seu trabalho de aquecimento. O João Carlos de Piancó, na Paraíba, está dizendo aqui que vai dar... A bola rola! Jadson bate muito bem na bola. Lá vem cruzamento. Bola chegando, parada! Uma desviada nela o Douglas. Já vinha chegando na segunda trave. Cruzamento. Bola na boca do gol. Sobe o Henrique Dourado com o Henrique. Léo Duarte. Acabou sendo atingido ali pelo Douglas, que imediatamente... Percebeu, né? Everton Ribeiro encostou. Trauco é bom no passe. Tocou para o Everton Ribeiro. Cruzamento. Desvio. E a bola passa muito bem. Lá vem escanteio. Pará. Mandou no meio da área. Subiu o Henrique. Cuejar mandou de primeira. Falta bem para o Fagner. Olha o Corinthians. Fagner movimenta no meio com o Jadson. O Corinthians vem. Olha o lançamento. Danilo Avelar bateu. Toca a música. É bom do timão. GOOOOOOOL! Danilo Avelar! Willy Arão. Tocando na frente. Que bela bola para o Pará. Cruzamento. Desvio. Toca a música. É bom do Bengão! GOOOOOOOL! No passe do Arão. Será que vai tocar a música? Lá vem o Trauco. Cruzamento na área. Rever Cássio! Pegou o monstro corintiano. Mas não vai estar aqui com o Paquetá. Devolveu para o Everton. Boa chegada. Dourado na cara do gol. Bateu! Toca a música! Não toca não! Diego levando lá para o fundo. Cortou. Cruzou. Do outro lado. Everton Ribeiro de cabeça. Abertura do Diego. Trauco. Trata a bola com carinho. Faz o cruzamento. Arão. Subiu o Henrique. O Mengão, a nação. Aí o Jadson. Bola no meio da área. O toque! Chegou! Batendo firme na bola. O Danilo Avelari. Trauco e Diego na bola. Lá vem o Diego. Bateu direito! A bola passou perto demais! Ela fez uma curta. Movimentação ali dentro da área. Olha a bola cruzada. Desvio. Ele vira. Ele abre. Para o Paquetá. Finaliza! Cássio! Espalma o monstro goleiro corintiano. E na sequência falta. 12. Saída errada do Flamengo. Gabriel. Romero. Cruzamento. Diego Alves. Garante. Torna Vitinho. Paquetá. Voltou Vitinho. Pode bater. Chutou Cássio! Para a área. Danilo Avelar cruzando. Diego Alves. Espalma. Sobrou para o Gabriel. Na entrada da área. Fiada de primeira na esquerda. Tem espaço. Romero foi para cima dele. O Coelho. Romero levou a melhor. Rolou no meio para o Jadson. Sobrou na entrada da área. Pedrinho bate. Toca a música! É gol do Timão! Gol! Isso é que é estrela! É destino! A fiel pedia! Ele entrou. E no primeiro lance fez o gol! Pedrinho! O garoto de ouro do parque pode marcar e levar o Timão para a final da Copa do Brasil. Veja de novo. Todo lance. Ele finca, acha o espaço e bate o talento. Resolveu. E vem o Corinthians. Bola com o Jadson. Cruzamento na área. Cabeçada! Henrique quase fez o gol! Inacreditável! E é isso aí, né, galera? Esses foram os melhores momentos. Corinthians 2x1 para cima do Flamengo. Danilo Avelar e o Pedrinho fizeram os gols da vitória aí. Corinthians que, na decisão, pegou o Cruzeiro, né? E a gente lembra o que aconteceu. Aquele gol anulado do Pedrinho, que dá raiva até hoje. Mas, enfim, né? Uma grande classificação aí do Corinthians, do Jair Ventura, hein? Jair Ventura, meu Deus do céu! Mas, enfim, né, galera? Tá aí Corinthians 2, Flamengo 1, o Pedrinho. Jogador da base, do Terrão, né? Jogador vindo das categorias de base do Corinthians. Decidindo aí 2x1 Corinthians para cima do Cheirinho aí. Uma grande vitória em Itaquera em 2018 pela Copa do Brasil. É isso aí. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe o conteúdo, beleza? Tamo junto, valeu, é nóis e vai, Corinthians!